Ah, já tá gravando? Rapaz, eu não vi o negócio ali O que nós vamos falar mesmo é sobre o ritmo O ritmo, vamos lá O melhor ritmo para iniciantes no acordeão Questão, um, dois, três e... Valendo! Olá, eu sou Cesar Filho e tô aqui pra trazer mais um vídeo de dica de acordeão Pra você que está querendo começar nesse instrumento Você que já sabe tocar uma, duas, três músicas e não mais que isso Até porque geralmente, quem sabe, ali até cinco, dez músicas Já consegue tomar seu próprio caminho por conta própria Agora é você que quer aprender a tocar esse instrumento E ainda tem muito barulho na rua Voltando Então você que quer aprender a tocar esse instrumento E ainda não deu seus primeiros passos Você que ainda não sabe que ritmo é mais legal pra você começar Que música em específico Eu já falei em um vídeo sobre o tipo de música, né? Quais são os padrões que a gente considera Que você deve levar, na verdade, em consideração Pra começar a tocar esse instrumento musical Também eu falei sobre o que eu considero interessante Quando eu vou passar algumas músicas iniciais Para as pessoas que vão começar a aprender Quais são ali, digamos que... Ali os aspectos que você deve considerar A quantidade de notas que você vai percorrer No caso, os acordes principalmente, né? E também a gente não vai escolher música que tem muitas frases Por isso que eu falo a quantidade de notas que você vai percorrer Mas no vídeo de hoje eu vou me deter mais sobre a questão do ritmo Como eu sei que algumas pessoas no dia a dia mesmo me perguntam Tudo bem, mas pra mim escolher uma música em específico Que ritmo é melhor pra mim começar? E afinal de contas, qual que é o ritmo melhor pra começar? E a resposta é a seguinte Prepara Depende Meu Deus do céu, e agora? Depende Como assim depende? Eu, pra vocês terem ideia Comecei com uma vaneira Uma vaneira, pra quem não sabe bem certinho Uma vaneira é essa aqui, ó E especificamente foi essa música aqui, ó E foi na gaitinha de botão Por isso que o jeito de tocar também sai diferente um pouquinho aqui, ó E é assim Essa foi a música que eu aprendi E é uma vaneira E aí você vai pensar assim Não, mas a vaneira então ela é mais fácil? Não Quer dizer que a valsa é mais fácil? Não Então quer dizer que o shot é mais fácil? Não Poxa, então o que tu quer dizer com esse vídeo? Poxa, é o seguinte Cada pessoa tem o seu grau de evolução em uma determinada velocidade Assim como também tem a sua sintonia maior com determinado estilo musical Com determinado ritmo ou determinada música Se você é uma pessoa que gosta muito de vaneira, por exemplo Que ouve muito, muito, muito mais vaneira do que os outros ritmos Talvez a vaneira seja o ritmo mais indicado pra você começar Porque você já conhece muito bem os aspectos iniciais desse ritmo Que é esse que eu falei Ele é um ritmo quaternário Isso você não precisa saber agora Mas enfim, ele é quaternário, ó Você já conhece muitas músicas, por exemplo Então Quando você conhece mais um determinado ritmo A probabilidade é que o teu cérebro já tenha esse ritmo como algo incomum pra ele A partir do momento que você vai estudar um instrumento No caso, a gente tá falando sobre o acordeon Teu cérebro já tá acostumado com esse ritmo Então ele vai te mandar as informações pros seus braços ali E executar uma coisa que já é comum pro teu cérebro Agora quando você não é muito adepto a determinado ritmo O teu cérebro vai ter que pensar no ritmo ainda Tentar equilibrar ali Saber qual que é o compasso dele Saber quantos tempos, né? No caso, vai ter a música Então ele vai meio que querer fazer tudo Assim como ele vai querer mandar uma informação pro lado direito Uma informação pro lado esquerdo E uma informação pra abrir e fechar o fôlego Então por isso Que a maioria das pessoas que começam às vezes Tem um dilema, uma dificuldade muito grande pra começar Agora eu vou passar um pouquinho por cada ritmo Justamente pra você ter uma pequena noção De como que isso acontece No caso, assim, depois que você aprende um pouco mais Depois que você já conhece um pouco mais Você vai perceber que tem outros ritmos que Em termos de quantidade de esforço que você tem que fazer Ele pode ser um pouco menor E às vezes um pouco maior No caso, a vaneira Ela é um ritmo que Ele tem bastante aspecto ali pra você considerar Mas isso que eu falo É por termos de experiência mesmo Tem pessoas que tem mais facilidade tocando um choque Pra começar, né? Tem pessoas que tem mais facilidade Pra começar numa vaneira Tem pessoas que tem mais facilidade Por incrível que pareça Digamos que num chamamé Os argentinos, por exemplo Parece que eles nascem tocando chamamé Então é uma coisa assim Que é muito da pessoa Se você começa Você consegue entender o seu Eu interior primeiro E aí você procura lá Dentro de você mesmo Qual que é o ritmo que você mais ouve Porque você mais gosta daquele ritmo Esse é o ritmo ideal pra você começar É claro que eu tô falando ali Nos ritmos básicos Que são O shot A valsa O chamamé A rancheira E a vaneira Falando sobre esses cinco ritmos aqui Tá? Ainda não tô falando de milonga Mas pode ser que tenha alguma pessoa Que goste de milonga Por exemplo Goste muito de milonga Então ela vai aprender De uma forma assim Meio que avaneirada A milonga Acredito que dentro desses cinco ritmos Que eu falei Um deles Vai ser um ritmo Que você É Vai ter mais proximidade Então traduzindo esse vídeo Resumindo tudo Pra você escolher o ritmo melhor Pra você começar A tocar esse instrumento Você vai buscar dentro desses cinco ritmos No acordeão tá A vaneira O shot A valsa A rancheira é uma variação da valsa Tá? A rancheira é só um pouquinho mais acelerada Que a valsa Então E vamos botar a rancheira ainda Tá? Vamos botar ali Tchamamé Ou então o shot Não sei se eu falei shot antes Mas enfim Procura dentro desses ritmos Que eu falei aí Tenta encontrar Qual é aquele que você mais ouve Se você ouve mais o shot Por exemplo Você ouve muito aquele tipo de música Do Sir Hans Por exemplo Entende? Agora se você Por exemplo Você pode começar Com uma desse Nesse sentido Aqui Ou se você gosta mais De Tchamamé Se você gosta mais De Vaneira Daí começa lá Com Tchubilinha Se é da música sertaneja Vai lá Pra Guarânia Agora se você É da Vaneira Mesmo Aí vai procurando Outras maneiras Se você gosta Digamos que Eu já falei do shot Vamos ver A rancheira Ou a valsa Digamos que a valsa No Rio Grande do Sul Tem uma muito tradicional Que a gente sempre toca Que é a Lembranças Aí você vai escolher Qual que é o ritmo Que você Você vai perceber Na verdade Vai entrar Dentro daquele contexto Descobrir aí Qual que é o ritmo Que você mais Tenha apreciação Que você mais Ou geralmente Você mais gosta Assim Você vai encontrar Qual que é o melhor ritmo Pra você aprender A tocar acordeão Partindo do zero Esse foi o vídeo de hoje Se você gostou Clique em gostei Compartilhe com algum amigo Que você acha Que essa informação Também é interessante Pra ele Recomendo que você Simplesmente Colocasse a marcação Do nome dele Se você estiver no Facebook Ou então Enfim Compartilhar com as pessoas Que você acha Que isso vai ser Legal pra elas também Não se esqueça De assinar No nosso canal Do YouTube Porque assim Você sempre vai ser Notificado Quando um vídeo novo For postado Mas não se esquece Que tem aquele sininho No ladinho ali Que vai ter Muito importante Também pra você Clicar lá E você receber Esses vídeos Que a gente postar No YouTube também Então Nos vemos Em um próximo vídeo Até mais Tchau